Olá amigos da Escola de Salgados, mais um vídeo campeão para o nosso canal e hoje eu venho trazer para vocês um delicioso pãozinho lanche pessoal um pãozinho lanche que eu tenho certeza que vai bombar no seu passe venda ou na hora de você fazer um lanche caprichado aí para a família dê uma olhadinha na delícia de pão lanche que nós vamos fazer hoje olha aí pessoal, mais uma maravilha da Escola de Salgados com essa massa aí super deliciosa tá essa combinação vai dar super certo aí para o seu passe venda ou até mesmo para o lanche é muito fofinha essa massa e você vai aprender de modo muito fácil aí em todo o passo a passo para aí ter um grande sucesso aí no seu passe venda ou até na hora de tomar um cafezinho pessoal com esse frio caiu muito bem, aqui eu tenho certeza que vai fazer maior sucesso aí na sua casa, faça essa receita hein se você gostou dessa delícia não saia daí não fique ligadinho porque logo depois da vinheta vou passar todo o passo a passo os ingredientes da receita vem comigo bom pessoal, vamos a receita para fazer a massa do nosso pão lanche nós vamos utilizar uma xícara de leite tá a xícara que eu tô usando é de 240 ml e o leite tá em temperatura ambiente também vou estar utilizando um ovo inteiro vamos colocar tudinho aqui no bol um quarto de xícara de óleo pode ser uma colher de sopa bem cheia de margarina ou de manteiga tá vamos colocar também aqui quatro colheres de sopa de açúcar lembrando pessoal que essa é uma massa de pão tá uma massa de pão doce olha, e também aqui meia colher de sopa de sal vou dar uma pré misturada aqui é muito fácil lembrando se você tem uma macera tá, você vai estar colocando na macera eu tenho aqui 20 gramas de fermento biológico seco vou colocar aqui, vou esperar ela hidratar um pouquinho e diluir para começarmos aí a colocar a nossa farinha de trigo tá vou misturando aqui geralmente eu deixo ela parada um pouquinho tá para diluir aproximadamente uns dois minutinhos parada e depois eu começo a colocar aí a farinha de trigo tá se você está fazendo na macera você pode estar fazendo o processo ao contrário colocar os secos tá, dar uma pré misturada e depois você vai assim com todos os líquidos aqui ó colocando na macera para poder bater eu vou colocar aqui pessoal uma tampinha tá, olha estou usando esse vidrinho de baunilha essência de baunilha vou colocar uma tampinha de essência de baunilha tá você coloca aí a gosto aí ó isso deve dar uma colherinha de sobremesa olha, vou dar uma pré misturada e agora nós vamos já começar a colocar a nossa farinha de trigo olha, eu tenho aqui 500 gramas de farinha de trigo eu uso a farinha de trigo tipo 1, aquela mais clarinha as melhores para fazer pães e roscas fazer salgados tá olha, eu vou adicionando a farinha de trigo vou colocar logo toda de uma vez tá eu já tenho certeza aqui porque essa massa já é testada no caso quando você está fazendo e tem alguma dúvida você vai colocando aos poucos para ver se a sua massa vai precisar de menos farinha de trigo do que o que está na receita tá olha só pessoal vou misturar aqui agora aos poucos aqui misturando sempre de baixo para cima para que a massa fique bem soltinha, bem fofinha após misturar aquela do bolo e ela ficar um pouquinho firme tá nós vamos colocar na bancada tá, você vai colocar aí na sua mesa na sua bancada para poder começar a sovar tá se você tiver uma bacia grande você pode sovar dentro da bacia mesmo tá para evitar de estar sujando aí a mesa eu vou agora começar a sovar e vou trabalhar a minha massa aqui pessoal sovando ela de 10 a 15 minutinhos tá trabalhando bem tá eu estou com a luva em umas mãos tá que eu estou com um corte numa das mãos tá bom se você quiser trabalhar com luva é bom que não suje as mãos e aí a massa não gruda muito nas suas mãos terminei de sovar minha massa olha como ela ficou lisinha pessoal agora vou deixar ela aqui no bol vou só tampar ela com plástico filme aqui e vou deixar ela descansar hoje tá frio aqui no Rio de Janeiro tá bom pessoal eu vou deixar ela descansar aproximadamente 30 minutinhos o que vai acontecer vou colocar um pano de prato aqui se ela demorar a crescer eu vou colocá-la dentro do forno aí o que eu faço nos dias frios esquenta uma chaleira de água quente lá e vou lá e coloco dentro do forno também isso vai ajudar a minha massa a descansar isso serve também depois que o salgado ou que o pãozinho estiver pronto tá para acelerar a fermentação dele então essa é uma dica da escola de salgados ok vamos dar um salto no vídeo e eu já vou vir com a minha massa pronta já para poder modelar os nossos pãezinhos lanches olha que maravilha pessoal a massa deu até uma leve fermentada que é muito bom para trabalhar a massa ok bom pessoal eu dividi a minha massa em duas partes fiz um rolinho assim ó e estou separando vai render 10 pães lanches essa massa tá você vai abrir ela em forma de um ovalado né ou tipo um retângulozinho vai abrir a massa no meu caso eu estou fazendo com queijo e presunto você pode fazer com frango ou com recheio da sua preferência eu coloco a mussarela vou colocar um pouco de presunto e tem duas formas de colocar dentro dela você pode estar colocando cheiro verde azeitona fica aí o seu critério o sabor que você vai querer deixar aí o seu pão lanche olha coloquei o orégano aqui a forma de fechar pessoal é muito facinho olha só você vai pegar as pontas e vai juntar em cima do recheio olha vai apertar vai juntar vai fazer isso com todo o seu pãozinho vai fechar olha com muito cuidado apertando bem para que ela não desgrude não se preocupe com a emenda porque a emenda vai ficar embaixo do pão e depois ela praticamente some e por último você vai estar empurrando as pontas para dentro aproveita para tirar o ar do pão e empurre as pontas para dentro e ele vai ficar nesse formato aqui que eu vou mostrar para vocês você vai fazer formato de pãozinho mesmo olha você vai fazer isso com todos os seus pãezinhos de lanche olha aqui eu já botei cheiro verde e azeitona você vai colocar pessoal em forma em assadeira untada com óleo ou você vai passar margarina olha aí coloquei as pontas para dentro eu vou estar aqui pessoal olha só vou estar aqui arrumando todos os meus pãezinhos aqui acabando de fechar vou colocar em tabuleiro está untado com óleo e antes de levar eles para descansar novamente para eles fermentarem eu vou mostrar para vocês tá aí pessoal já modelei todos os meus pãezinhos de lanche agora vou levar eles em lugar abafado eu coloco as vezes dentro do forno desligado e deixo ele lá fermentando fermentando crescer até quase dobrar de tamanho e já volto para mostrar para vocês que aí nós vamos finalizar para colocar no forno para assar ok? vamos dar aquele salto no vídeo e eu já vou mostrar para vocês aproximadamente pessoal meia horinha aí para eles chegarem no ponto em dias frios pode demorar mais um pouquinho aí pessoal nesse momento eu vou acabar de pincelar todos os meus pães quando eu venho para cá para pincelar e finalizar os pães eu já ligo o forno vou pincelar com o ovo coloco um pouquinho de água estou colocando gergelim mas é a gosto vou colocar cheiro verde aqui para finalizar pode ser orégano também vai ficar aí ao seu critério quando der 15 minutos 20 minutos que o meu forno já está aquecendo lá que eu vou colocar os meus pãezinhos para assar forno de 200 graus você vai colocar ele para assar de 25 a 30 minutinhos mas aqui no meu forno foi esse tempo fique de olho porque o seu forno pode alcançar temperaturas maiores conforme for esquentando fique de olho para você não deixar queimar o seu pão eu sempre coloco na parte mais alta do forno para assar depois de assado os nossos pãezinhos lanche ficaram assim olha que maravilha pessoal show de bola maravilha vai fazer maior sucesso no seu face venda no seu lanche no seu café da manhã espero que vocês gostem está aí pessoal mais esse vídeo se você gostou vai lá e taca o joinha para mim para a escola de salgados que é muito importante para o canal se você puder compartilhar qualquer vídeo do canal inclusive esse aqui você vai estar ajudando a escola de salgados qualquer dúvida vai lá nos comentários é só perguntar que eu vou responder para vocês o preço sugerido de venda desse salgado aqui pessoal varia de 3 a 4 reais desse pão lanche caprichadão mas vale pesquisa da região para você não ficar fora de preço ok um beijão para todos um grande abraço e até mais tchau 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 tchau